Tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente dar início às nossas maquiagens de ano novo, não é mesmo? A gente vai então fazer a nossa primeira proposta e com essa primeira proposta a gente vai testar também um produtinho que seria o BT Mellow. Eu testei a cor Magic lá no Insta com vocês e aqui e agora a gente vai testar a cor Fairy Tail, certo? But, como vocês podem ver, minha fuça não está pronta, não é mesmo? Então a gente vai fazer a fuça junto. Então eu vou fazer a pele com vocês, separei aqui base corretivo, falta passar o hidratante, não é mesmo? Como é uma maquiagem de final de ano, a gente vai usar o Strobe Cream. Vou colocar aqui um tiquito, outro. Poderia ser uma maquiagem toda Bruna Tavares? Poderia, só que toda vez eu faço isso. Então hoje eu resolvi usar produtos de Defens, certo? Produtinho passado. Antes de eu começar, continuar o vídeo na verdade, né? Vou pedir pra você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui, me seguir lá no Insta, sou de Makeup com dois asos por lá, tem um Estúdio Fix Fluid da MAC. Favoritos de base, não é mesmo? Eu realmente gosto dessa base. Gosto, gosto bastante, inclusive, a propósito. Essa base, pelo menos pra mim, ela rende bem, tá? Então, e eu não gosto dela na sua máxima cobertura. Então pra mim isso aí que eu passei, pra lá que sofiquei, porque os meus da LF Pro estão como sujos já, não é mesmo a essa altura. Não estou afim de lavar pincel por enquanto. Daqui a pouco uma hora eu vou ter que lavar, né? A gente sabe, mas não vai ser agora. Pra e-mer nem nada, porque a ideia da make de hoje, embora eu não tenha escolhido uma base leve, é que seja uma make leve, não é mesmo? Por acaso vai ser com produtos quase de NC15 MAC, Estúdio Fix Fluid, Estúdio Fix, na verdade, né? Fluid é só a base. Estúdio Fix, tá? Eu amo esse corretivo. Amo, amo, amo. Ele deve estar na metade já, de tanto que eu gosto. E ele, agora que eu ainda passo, ele ainda dá uma ardida, né? Mas, ele arde um pouquinho até eu espalhar e passar o cheiro, na verdade. Gozado, eu não tenho... O único outro meu que ardia em mim era o da Visela. O da Visela dava uma ardidinha. Mas também passava tão rápido quanto começava a arder. Passava muito rapidinho. A Pro Maquiagem de hoje é a coisa mais rápida desse universo, tá? É pra ser bem rapidona mesmo, não vou selar a pele. Eu vou fazer com uma pele mais fresh. É a ideia mesmo, que seja uma coisa mais simples. Contorno, na verdade, né? Ó, então pra isso eu quero usar a paletinha da Kiko, tá? Aquela All-in-One Face Palette, que eu gosto bastante. Ó, essa daqui, como a nossa maquiagem é mais rosadinha, então a gente vai usar coisas mais rosadinhas no rosto, tá? Pra fazer sentido na composição, né? Não que eu ligue muito, como vocês já me conhecem e já sabem. Mas às vezes é bom, né? Às vezes é bom fazer o trem direito. Ó, direito não, mas combinado, né? Pincelzinho pausa pra feministas, tá? Eu vou vir com o nosso contorninho da paleta, que é o bronzer, que eles dizem fazer a cala. Lembrando que eu não vou pesar muito a mão não, tá? De fato, não irei. É realmente só pra... A ideia é uma pele mais leve e também saindo um pouco do cream color, né? Porque todas as vezes que eu tenho feito o meu contorno na vida, inclusive, é com cream color da LF Pro, né? Toda vida. Então, assim, vamos dar uma variada, né? Pelo menos aqui nos vídeos pra você, já que na vida real, eu acho tão fácil. Eu juro, eu acho tão, mas tão fácil. Não é mais. O efeito fica bonito, sabe? Ai, eu amo. Suspeitíssima, claro, pra falar. Porque, né? Eu amo LF Pro, mas, enfim. Tá. Ó, contorninho feito. Deixa eu ver se um lado tá mais pesado que o outro, um pouco. Deixa eu vir aqui, arrumar um pouquinho de lado. Nossa, faz tempo que eu não fazia contorninho. Ó, gostei também. Ó. Hum, belíssimo. Ficou. Tá. Aí, então, agora a gente vai passar o blush. Não, vamos passar o iluminador pra gente conhecer a textura e depois a gente vem com o blush. Então, vamos testar o Melo como ilu. Lembrando que essa cor é a cor Fairy Tail, que nada mais é. Vocês vão ver. Morram como a... Nada mais é do que essa cor mágica mesmo. E a gente já vai passar ele tanto no... Ah, vamos passar ele de ilu, então. Eu ia falar que ia passar nos dois. Ah. Ó, a textura. Tá vendo? É top, meu. Ó. Vamos por aqui em cima. Só que eu peguei muito, né, Brasil? No caso. Mas o legal é que essa textura dele, ela é fácil de espalhar, sabe, ó? Então, tipo... E ela tem um fundo, mas não faz esse degrau, ó. Tá vendo? E brilha, né, amor? Brilha, que é uma maravilha. Passar na anarelinha, que é o nosso ilu, mesmo. E vamos pegar de novo aqui, ó. Só pra vocês verem bem a textura, ó. E eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês, tá? Vou só terminar de passar ele aqui no iluminador. Gente, socorro esse produto. Ó, isso aqui. Socorro, né? Vamos combinar? Vamos combinar. Ó, isso aqui. Nossa, assim ele faz degrau, tá? Com duas campanhas. A gente quer clarinha, né? Pra quem for clarinha, que nem eu. Eu acredito que parra as morreninhas, depurram, então. Ó, tá? Aparece um pouquinho do fundo de cor, mas... Diante desta luminosidade, meu bem, ele pode aparecer como ele quiser. Olha. Muito lindo. Como no nariz ele ficou estranho. Assim, pra maioria das pessoas. Pra mim não ficou porque eu gosto. Mas, enfim. Só pra vocês verem de pertinho, tá? O detalhezinho de BT, ó. É um rosê. Não sei se vocês conseguem ver, ó. É um rosêzinho, tá? Igual a ele. Aqui vem escrito a... A cor. E ele é um dois em um. Você pode usar tanto de sombra quanto de iluminador. Né? Como nós estamos claramente vendo aqui, não é mesmo? Muito bem. Vamos continuar. Então, ó. Eu até poderia não passar blush se eu quisesse, né? Só que acontece que eu quero porque eu gosto de passar blush. Então, deixa eu pegar meu pincel aqui de blush. Vou pegar o da Mari. Marina Saad, tá? Esse aqui é o MS6. E vou voltar na minha medical holiday da Kiko. E vou passar esse blush mais iluminadinho aqui porque eu gosto. Mesmo embora a gente já tenha passado um rolê com iluminador. Ops, não cai, filho. Não cai. Essa paleta, ela é pigmentada no ponto. Tá vendo? Que a cor vem. Só que ela vem delicadinha. É muito difícil ficar patipatatipatatá com essa paleta. Às vezes eu consigo, né? Mas é mais difícil. Dá uma um trabalhinho aí. Ó. Hum, amor. Pega este blushzito. Ó. Tô passando com vontade, tá? E ele quase não tá vindo, apesar de eu estar passando com vontade. Porém, acho que assim tá bom, né? Queremos uma coisa mais fresh. Já foi, já. Aí. Ai, que beleza. Ó. Hum, hum, hum. Que belo. Dificilmente eu uso o blushzinho rosa, né? Como vocês sabem. Mas pra fazer a composição desse look, resolvi usar. Agora, então, os excessos dos olhos. Que, como eu disse, eu não vou selar essa pele. Porque as texturas se conversam. Eu não tô achando que o corretivo tá abrindo. E pra ter uma proposta. Também de make mais de boa. Ah, faltou fazer as sejas, né? Vamos fazer as sejas. Mantendo, então, essa ideia, eu vou vir com o BTBom Shape da Bruna Tavares, ó. Tá? E a gente vai passar ele aqui, não é mesmo? Aqui. Aqui. Sejas feitas. Agora, a gente vai, então, para o BT Magic. O BT Magic com o BT Mellow. E nos olhos também. Só na parte de... Que, como eu disse, é pra ser esse negócio mais... Tranquilo. Sabe? Olha isso. E, mano, temos uma make mesmo, né? Não precisa de mais nada mesmo, não. Olha isso aqui. Quem precisa de mais alguma coisa? Fala pra mim. Ó. Que topzera que fica. Eu amei muito, cara. Caiu um pouco aqui, mas não dá nada, não. Eu amei. Vocês gostaram? Vamos, então, passar máscara de cílios. Para finalizar o look. LF Pro, né? Claro. Quando não. Essa daqui é a Definition, tá? E é bem pouquinho, que eu não quero... Que ele encubra... Que essa máscara não, né? Ele encubra o efeito do Mellow. Ó. E, nesse caso aqui, a gente vai passar o Mellow nos lábios também. Porque, o quê? Não somos obrigadas a não brilhar, não é mesmo? Temos... Olha! Que make linda que ficou. Para o nosso belíssimo Hevelon. Então, vamos. Tá, meu bem. Mano. Vamos pôr mais brilho na centro, olha só. Que eu queria. Temos. Na boca não é recomendável, tá? Mas eu uso porque, né? Sou eu, no caso. Tá, o que que eu tenho para falar desse produto? Como vocês estão vendo aí. E o que eu tenho para falar desse produto? É um produto revolucionário, tá? Ele realmente é um produto revolucionário. No sentido de textura, no sentido de entrega, de pigmentação, de brilho, de tudo, ó. Pode ver que a maquiagem ficou muito, muito simples e ficou muito belíssima. Embora o rosa em si não seja a minha cor favorita de modo geral, né? Para makes em geral. Mas eu achei que o BT Mellow arrasou demais, cara. A Bruna arrasou demais nessa cor. E eu fiquei sabendo que ela vai trazer mais cores, vai ter teremos Mellows coloridos na coleção de Bruna Tavares. E eu só posso dizer o quê? Que eu tô ansiosa, né? Porque olha isso aqui. Ó. Make simplíssima. E belíssima. Super eu passaria o ano novo assim, inclusive. Inclusive é uma opção pra mim, tá? De verdade. Que eu amei demais. Agora me contem vocês aí se vocês se interessaram nesse produto. Se vocês ficaram curiosos pra testar, né? E me conta se você passaria o seu ano novo com uma make assim, pleníssima, belíssima e simplíssima de fazer. Feito em tempo recorde, né, amores? Quinze minutos. Menos, na verdade, né? Nem, sei lá, doze, treze minutos eu fiz isso no maquiagem. Ainda que eu tava falando aqui com vocês. Porque se eu fizesse sem falar, ia mais rápido, né? Sem, sei lá, a pele sem selar. Uma pele numa proposta mais simples aí mesmo. E, cara, eu amei muito. Amei muito. E tá muito confortável, tá? Eu não tô sem selar a pele e com aquele desconforto do tipo, pelo amor de Deus, eu tenho que selar isso aqui. Não. Tá sua, avô, tá? E é isso. Então, essa é a nossa primeira proposta de maquiagem de ano novo com BT Mellow, tá? Entender um pouco melhor como ele dura, como vai ficar de pálpebra pra pálpebra, aquela coisa toda que é só com qualquer produto. Mas, no mais, indico muitíssimo e amo, tá? Não é edição limitada até onde eu sei. Certo? Meus amores. E é isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado dessa nossa maquiagem express. Espero muito mesmo que inspire vocês. E é isso. Então, até a nossa próxima maquiagem de ano novo. Até já. Não, até já nada. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Fui. Tchau.